Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, terça-feira, nós estamos na décima terceira semana do Tempo Comum e hoje, bênção pedindo a Deus para acalmar as tempestades de nossa vida. Quantas vezes as tempestades se levantam ao nosso redor e nós precisamos muito da força, da graça de Deus para acalmar o mar das tempestades, o mar da agitação em nossa vida. Portanto, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Acreúna, em Goiás. Deus abençoe vocês aí de Acreúna, viu? Que estão recebendo a bênção, que estão acompanhando o trabalho do Padre Alessandro Bobbinton pelas redes sociais. Que alegria, que satisfação! Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho de hoje é continuação do evangelho de ontem. Jesus despede as multidões, entra na barca para navegar para o outro lado do mar da Galiléia. Ou seja, Jesus não quis se prender e ficar ali onde as multidões estavam indo ao seu encontro. Jesus queria ir também pregar e curar outros povos, em outros lugares, que também precisavam de conhecer Jesus, que também precisavam receber o anúncio da salvação. Eis que Jesus está lá, dentro da barca com alguns discípulos. Já era noite. Eles estavam em alto mar, e de repente vem uma grande tempestade sobre o mar. A barca se enchendo d'água, quase afundando aquela ventania, aquele alvoroço todo, e Jesus, em meio a tudo isso, Jesus dormia. Jesus dormia lá no fundinho do barco. Oh, sono bom esse sono de Jesus, hein? Tudo indica que Jesus dormia profundamente. O mundo se acabando em tempestade ao redor de Jesus, os discípulos achando que iam morrer, e Jesus tranquilo, dormindo. Por que será que Jesus conseguia dormir diante de tamanho problemão ao seu redor? Porque Jesus sabia que tinha o pleno controle da situação, e que nem as piores tempestades poderiam atrapalhar a missão e os planos de Jesus. E aqui, filhos e filhas, já eis a diferença entre nós e Jesus. Nós não temos o poder como Ele. Nós não estamos no controle como Ele, no controle das situações. Mas aqui, nós precisamos compreender uma coisa. Se nós estamos na barca com Jesus, se nós estamos com Ele, se estamos seguindo a Ele, direcionando a nossa vida para onde Ele quer nos levar, então, não devemos temer. Jesus deu uma bronca nos discípulos quando eles foram lá e o acordaram. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Da mesma forma, filhos e filhas, quantas vezes em nossa vida, quando nós passamos pelas tempestades, quando o mar dos problemas se agita ao nosso redor, quantas vezes bate o desespero, bate o medo, mas se Jesus está no seu barco, tenha confiança, você precisa confiar. Ele não deixará que o mal venha fazer você perecer. Às vezes, você vai precisar até mesmo acordar Jesus como os discípulos, ou seja, você vai precisar buscar Jesus aonde? Na oração. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Foi a oração dos discípulos. Mas você vai fazer isso não com desespero. Você vai fazer isso com confiança. Sim, com confiança de que Ele está contigo, de que Ele tem o domínio, o poder sobre toda a situação. Ontem, Jesus alertava aqueles que queriam segui-Lo sobre as exigências, sobre as renúncias, sobre os sacrifícios. Mas a partir do momento que nós nos decidimos que estamos caminhando com Jesus, Ele está conosco. Portanto, creia nisso de todo o teu coração. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Ele está no teu barco. Às vezes, até mesmo as tempestades que se levantam sobre a tua vida vem para te lembrar dEle. Vem para te fazer buscar nele o poder, a força que você precisa para acalmar as tempestades da tua vida. Portanto, não se desespere. Creia, confie em todos os momentos. Busque nele, busque em Jesus a ajuda, o auxílio em meio às situações da vida. Não permita, não permita que o medo roube a tua paz, que o medo se instale no teu coração. O nosso Deus é o Deus que tem o poder de acalmar a tempestade, sim, de trazer a calmaria ao mar da tua existência. Tem uma história que conta, sim, que um avião estava passando por uma grande turbulência. Quase todos os passageiros lá dentro da aeronave em pânico, temendo pelo pior, temendo que aquele avião ia perder o controle e iria cair. Eu disse quase todos os passageiros porque tinha um passageiro, um menino, e somente esse menino. Parecia todo tranquilo, todo sereno, até que uma passageira ao lado dele deu uma cutucada e perguntou, Ei, menino, você não está com medo? Olha essa turbulência! O avião pode cair, nós todos podemos perecer! O menino olhou para ela, sorriu e disse, Não, eu não tenho medo. Na verdade, o meu pai é o comandante da aeronave. Eu sei que ele está no controle e ele já está agindo e está fazendo o seu melhor e que logo tudo vai ficar bem. Por essa, aquela passageira não esperava. O piloto do avião era o pai do menino. Por isso, o menino tinha total confiança no seu pai, de que ele estava no controle e que ele estava fazendo o seu melhor. Sabe, filhos e filhas, nas situações difíceis da vida, é disso que nós precisamos. É disso que você precisa. Da confiança desse menino, da confiança desse filho, como um filho, como uma filha que confia plenamente no seu pai, de que ele está no controle, de que ele está no comando e de que ele não te abandona. Até mesmo numa situação difícil, você deve permanecer nele, confiando e não desesperando e não temendo. E olha, isso não significa sermos alienados, não. Isso significa termos fé. É diferente. E é justamente nos momentos cruciais da nossa existência que devemos exercer e testemunhar com poder a nossa fé. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, pela vossa palavra. Obrigado por este evangelho maravilhoso onde o Senhor acalma a tempestade e a agitação do mar. Quantas vezes, Senhor, em nossa vida, no barco de nossa existência, nos sentimos como esses discípulos, amedrontados, temerosos, diante dos problemas e das dificuldades que se levantam ao nosso redor. Por isso, Senhor, hoje, como aqueles discípulos, nós queremos rezar. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Olhai, Senhor, por este filho, por esta filha que reza comigo. Olhai as circunstâncias da sua vida. Olhai tudo que ele tem vivido, tem passado. Olhai as tempestades que ele tem enfrentado, que ela tem enfrentado. E vinde, Senhor, com vosso poder e misericórdia acalmar, seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja qual for a tempestade que esta pessoa está enfrentando e atravessando. Acalma, Senhor, ordenai que todo o mal se dissipe, cesse, silencie diante do vosso poder, diante da vossa palavra, diante da vossa presença. Concedei a esta pessoa a graça, a força, os auxílios necessários para que ela possa vencer toda e qualquer dificuldade e que em teu nome esta tempestade seja acalmada. Tudo isso, Senhor, nós os pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que sobre você desça esta bênção de Deus, acalmando as tempestades da tua vida, das dificuldades e dos problemas ao seu redor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vou ficando por aqui. Deixo para você o meu abraço com muito carinho e você fique no colo da mãe. Reze, compadre, a bênção da noite, amanhã, com a graça de Deus. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.